Bom dia, meninas e meninos do crochê. Aqui é a Rosa do canal Rosa Crochê e Ponto Cruz. E hoje vamos iniciar a produção de um jogo de cozinha de três peças, uma passadeira e dois tapetes. Inspirado no modelinho lá da Poliartes Crochê, no tapete retangular fácil. Estou usando os fios ponta firme e vamos ver qual será o nosso resultado em breve. Bom dia, voltei. Aqui já está prontinho. Foi feita a passarela com nove squares. Vou pegar minha colinha aqui pra ver. A passadeira ficou medindo 1,23m por 50cm de largura. Ela pesou cerca de 777g de fio ao todo, tá? Eu uso o fio ponta firme, o mesmo fio que a Poliartes Crochê usa. Compondo esse joguinho, eu trabalhei um tapete com dois squares e outro com três squares. Porque pra mim aqui, tem venda, é dessa forma, um maior e outro menor. Mais uma passadeira com a metragem de 1,23. Ao todo, o joguinho pesou 1,588g. E os tapetinhos, o maiorzinho, pesou 399g. E o menorzinho, pesou 334g. Se você gosta deste conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, que será um prazer responder a todos vocês. Até o próximo vídeo.